O vídeo de hoje vai ser meio impossível, desafiei meu filho no desafio do bafão Se ele conseguir virar, ele vai levar mil reais Mas se ele não virar, ele vai ter que pagar vários micos Acabamos de chegar aqui no supermercado galera E agora vamos entrar lá Samuel e vamos ver o que a gente vai comprar Porque esse desafio vai ser muito impossível, pessoal Poxa a mão vai doer Deixa muito like, beleza? Vamos lá Samuel, seu próximo objeto é esse daqui, beleza? Então vamos continuar as compras? Então vamos Consegue? Sim Será que você consegue mesmo? Então vamos lá, pessoal, vamos ver E aí, o que você acha desse? Tá, vamos levar Vai ser meio difícil, né? O que você acha, Dani? Você acha que ele vai conseguir virar ou não, Zé? Ah, eu acho que sim Então vamos continuar comprando Ah, se ele virar? Pai, 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 eu acho que eu vou pegar esse daqui Vamos lá então, pega aí, vamos levar É, Samuel, sei não, hein? Esse daqui vai ser o mais difícil, cara Mas eu vou levar Esse daqui vai ser o último Eu acho que você não vai conseguir ganhar esses mil reais O que você acha, Débora? Pai, mas... Acho que não, hein? Vai mais ter que virar a caixa ou os bombons? Se ele virar, eu só vou comer Olha aqui, ó Chegada em casa, nós decide Se você vai virar a caixa ou os bombons, beleza? Vem! Pode ser esse daqui mesmo Vai Mais um, solta Toma É Sai, mãe, nós temos que tentar trapacear seu pai Você não pode perder Ai, mãe, eu tô tendo a aposto Você tem que ganhar os mil reais, Samuel Eu vou ganhar, mãe Nossa O quê? Trapacear? Só por você estar tentando trapacear a mim Você vai ter que tentar virar esse daqui Toma Galera, já estamos aqui Passou muito tempo E tá tudo aqui, ó Filho, bolachinha Tem salgadinho Tem caixa de bombom, galera Tem bis E os demais aqui que vocês estão vendo, galera Então, Dani, o que você acha? A gente começa escolhendo o quê Pro Samu tá virando agora no bafão Pai, eu acho que ele pode começar com um tic-tac Então é isso, rapaziada O Dani já decidiu que o Samuel vai estar virando Então nós já vamos estar com o primeiro Que vai ser o tic-tac Você está preparado, Samuel? Sim Então vamos lá pro desafio Partiu Rapaziada, deseja muita sorte pra mim E vamos lá Esse não foi Não acredito É, Samuel Eu acho que não foi dessa vez Você não conseguiu virar o tic-tac Né, Daninho? E agora, Daninho, escolhe o próximo objeto Que o Samuel tá tentando virar, filho Eu acho que escolhe o Fini O Fini? Sim Então é isso aí, pessoal Vamos para o próximo desafio E vamos ver se o Samuel vai conseguir virar o Fini Galera, se eu virar esse Fini Agora eu vou mandar 100 reais no Pix pra vocês Então vamos lá Desculpa aí, galera É, pessoal O Samuel prometeu 100 reais pra vocês no Pix Mas não foi dessa vez Porque ele não conseguiu virar o Fini Né, Daninho? Sim E agora eu vou estar escolhendo o próximo Pra ver se o Samuel vai conseguir virar E ainda ele vai estar concorrendo os 2 mil reais Seu próximo vai ser esse Salgadinho Beleza? Então vai lá Galera, se eu virar esses Cheetos aqui Vocês deixam o like, se inscrevam no canal E compartilhem com seus amiguinhos Vamos lá Tô com muito medo A galera não conseguiu virar Mas por favor Faça isso que eu acabei de mandar Pra me ajudar Gente, o Samuel não conseguiu virar o Salgadinho E agora o Daninho vai estar escolhendo o próximo objeto Pode escolher, Daninho Kit Kat Kit Kat? Sim Samuel, então tá aqui o seu Kit Kat Esse é o seu novo desafio Agora ou nunca Vai lá, vira Rapaziada, esse daqui eu tô confiante que vai dar certo Vamos lá, Kit Kat, me ajuda Não Dessa vez não Gente, o Samuel tinha me falado que ele era o Rei do Bavo, galerinha Samuel, não é possível que eu comprei todas essas coisas à toa E até agora você não conseguiu virar nenhuma Então vai lá e tenta virar Você tá me desafiando, Samuel Como? Samuel, vou facilitar pra você então Você não é o Rei do Bavo? Agora você pode escolher e vai lá e vamos ver se você vai conseguir O mais difícil Bom, bom Você não vai conseguir Galerinha, é o seguinte Ó, eu sei que ele não vai conseguir virar a caixa inteira Então o que que eu vou fazer? Eu vou abrir e vou deixar ele escolher um bombom E vamos ver se ele vai virar mesmo Este Este? Este Deixa aí você, pessoal Ele escolheu o Prestígio E agora ele vai tá batendo E vamos ver se ele vai virar Galera, meu pai só não sabe que eu peguei dois Olha aqui Peguei dois Um eu vou comer pra não dar sorte Pra não bater no bafão, galera Ô, Daninho Que cheiro de chocolate que é esse, meu filho? Nossa Samuel, você tá comendo chocolate Ou você tá fazendo bafão, meu filho? Não, pai Se eu tô me consertando aqui Gente, tá muito impossível de Samuel virar Até agora ele não conseguiu virar nada, galera Então o que que eu vou tá fazendo? Daniel É o seguinte, meu filho Escolhe o próximo objeto E dessa vez eu vou dar só mais duas oportunidades pro Samuel Se ele não virar nada É o fim Ele vai ter que pagar todos os desafios que eu mandar E se ele conseguir virar um desses três Ele vai continuar concorrendo Não os dois mil Mas no final desse vídeo eu vou falar pra vocês O que ele vai tá concorrendo Então escolhe, Daninho Aposto Pronto, galera Agora o Samuel vai tá tentando virar essa bolacha E vamos ver se ele vai conseguir Então falta só mais dois objetos Beleza, Samuel? Vai lá Desculpa, galera Essa eu não consegui tão bem Gente, o Samuel não conseguiu virar também a bolacha E agora, galera Ele tá pensando em desistir Mas eu falei pra ele Não desiste que as duas últimas chances Eu vou deixar você escolher E eu tenho certeza que você vai conseguir virar, beleza? E lembrando, rapaziada No final desse vídeo Eu vou revelar o que o Samuel vai ganhar pra vocês Beleza? Então pode escolher, Samuel Trident É isso Galera, então é isso aí Ele escolheu o Trident Espero que ele consiga virar Se ele não conseguir Ele tá no sal comigo Galera, agora isso daqui é um Trident Eu acho que eu vou conseguir virar Se eu virar, vale o seu like, beleza? Vamos lá comigo? Isso Uma coisa eu já virei Galera, o Samuel conseguiu virar o Trident E eu acho que ele conseguiu ser campeão Pai, agora eu posso escolher qualquer um Que eu já tô confiante Posso escolher o mais difícil Que eu vou virar no barco Qualquer um, Samuel? Sim Daninha, eu vou fazer o seguinte então, galerinha Eu vou estar escolhendo pra ele O suco Tang, beleza? Se ele virar o suco, já era Eu vou estar revelando Que ele vai estar levando de brinde Nesse vídeo Então vai lá, Samuel Passa demais, galerinha Galera, esse daqui é o suco Tang Eu tô confiante que eu vou virar Então já deixa o like aí, tá, galera? E Virei, galerinha Ganhei o desafio Pessoal, o Samuel conseguiu virar o Tang Então eu acho que ele conseguiu ser campeão Desse desafio Mas antes de eu terminar esse vídeo Eu vou propor um desafio pro Daninho Aqui tem cinco cardzinhos Beleza, Daninho? Se você conseguir virar pelo menos uma carta Você leva cem reais, Daniel Topa meu desafio? Então vai lá agora Ah, eu ganhei cem reais Isso É, Daninho Eu acho que você ganhou os cem reais Toma E seja feliz, beleza? Yes É, Samuel Como você não conseguiu virar todos esses objetos Então você não vai estar levando mais os dois mil reais pra casa Mas eu vou te propor outra coisa Você vai estar levando tudo isso daqui pra você, beleza? Tá bom, pai Mas eu acho que eu vou peidar demais Meu Deus Que isso, galera? Gente, é o seguinte Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Deixa muito like Já se inscreve aí E não se esquece de ver a gente lá no Instagram Que vai estar aqui na descrição, galera E se vocês gostaram muito desse vídeo Deixa aqui nos comentários Tipos de vídeo igual esse Pra gente estar trazendo pra vocês Né, Daninho? Sim Então é nóis, galera Partiu Fui E até o próximo vídeo Nossa, que deu de barriga Porque eu fui comer tudo aquilo Ai, eu vou ter que fazer um copozinho Ai, eu vou ter que fazer um copozinho Ai, eu vou ter que fazer um copozinho